Ixi, o Maigrilo. É dessas que vocês gostam, né, chat? Toda vez que eu vejo o Maigrilo, eu lembro de vocês. Get out of cosplay with me. É cosplay de creepy? Não, me... Oh, ah, ok. Não, oh... Menina, para com isso, menina. Para, é, é, é. Menina, pelo amor de... Moça, por favor, moça. Nossa, que legal, mano. O rapaz... Nossa, o rapaz... Mano, o rapaz manda muito no cosplay, velho. Manda muito... Nossa, ficou linda a maquiagem. Olha isso. Olha a transformação. Nossa senhora, que me deram saber me maquiar desse jeito, né? O peixe de parede. Comprei para minha mulher um peixe cantor de parede. Não é peixe... Ah, aquele peixe lá que, tipo assim, ele fica de quadro e aí ele começa a mexer o rabo assim, né? Eu não sei se vocês sabem do que eu tô falando. Comprei para minha mulher um peixe cantor de parede. Não é peixe de verdade. Canta quando você aperta um botão. Ah, aham. Mas tá com demônio. Eu tava quase, não sei se você vai topar. Ele voa de noite e canta a música do diabo. Fala muito palavrão. Ah, eu quero um desse. O que você comprou? O Tinhoso entrou na minha casa por causa do peixe e vocês precisam cuidar disso. Minha mulher tá nervosa. Quando vocês vêm, sinceramente, dá oi. Vai lá, Leuzinho, bala. Vendido. Mano, isso aqui é fique? Ah, eu queria saber mais dessa história aqui. Queria saber se é verdade, mano. Ixi, Maria. O cara vai mandar uma cantada. Nossa, tô com dó já. Paula, você está com um olhar de sedução. Paula, você vai conversar com o Rafael ou ele só vai pegar a bola mesmo hoje? Só se for a minha. Bom, eu acho que ela pode estar falando... Deixa eu pra lá. Eu vou ficar quieto. Anatomia de um caracol. Caracol. Hum. 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 Ai, que susto. Pô, vocês já quebraram alguma coisa, tipo assim, de ficar nervoso? Sou pobre? Não. Se você é pobre e quebra coisa, você vai ter que comprar depois, né? Então, assim, se você tá com raiva e quer bater em alguma coisa, recomendo não quebrar seus equipamentos. Tá, não é fácil. Feliz aeronave. Cara, como é que... Ó, mano, sem meme. Isso aqui é dois segundos. Dois segundos. Como é que pode, em dois segundos, mandar uma coisa tão suiz? Cara, me explica. Como que em dois segundos vocês conseguem me mandar uma coisa tão suiz? Ele tem razão? Ei. Então, isso significa que você já tentou. O chat todo já tentou. Então, beleza. Coisa que eu acho engraçada, ó. Desodorante de mulher é tudo frutas vermelhas. Olha lá, ó. Flor de lavanda. Tem isso aqui também, que é alma das flores. Enfim, é tudo coisa mal cheirosa, né? É tudo coisa que cheira bem de verdade. Aí você chega em desodorante de homem e é isso daqui, ó. Rexona V8. Mano, eu vou ficar o quê? Com cheiro de motor, porra? Vou chegar no ouvido da gata e fazer... Mano, o Rexona, ele tem oito válvulas, é isso? Ai, meu nó, quase. Ai. Mano, é a voz dele, né? Caramba, igualzinho. Alineide, não é mais conhecido... É, esse meme a gente não brinca mais, chat, tá? Não brinca mais, não gostamos mais disso, tá bom? Dinheiro nenhum paga. Nenhum paga. Nenhum dinheiro paga isso. E a minha vontade de dizer, pegue esse bolso e fio... Mano, como é que se traduz... É, é, como é que se traduz os xingamentos em português, cara? Não tem como. Tipo assim, no Brasil, em português pelo menos, a gente tem, tipo, vários jeitos de xingar, tá ligado? Muito versátil. É tipo, ó, em inglês você tem o quê? F***, tá ligado? Só. Em português, meu filho, você tem um monte de coisa, tá ligado? Um monte. E aí, como é que ele vai traduzir isso? Não vai ter o mesmo impacto? Mano, eu queria muito alguém. Eu queria muito alguém pra me confirmar se ele traduziu isso mesmo, mano. Queria muito alguém. Eu queria muito alguém pra confirmar. Eles perderam? Eles perderam? Chate, eles perderam ou ganharam? Chate, eles perderam? Chate, fala que não. Fala que eles ganharam, por favor. Perderam. Ah, não. Ai, o mundo não é perfeito. Ah, mano, que triste, velho. Não foi que nem nos animes. Não foi, cara. Não foi igual nos animes, mano. Ele pagaria a empresa posteriormente. Capriola. Aí, eu fui fazer gracinha, ó. Tomou na jabiraca. Como se converter para o islamismo? Como se converter para o judaísmo? Catolicismo? Como se converter para pdf? É. Se converter para o pdf. Sim, sim. Rosto do país. Um calor infernal. Sul com seus 20 graus. 20 graus? Só com camisa? Pô, olha lá. Tem alguém do sul aqui no chat? Pô, assim, eu acho que eu sei mais ou menos geografia. Vou mostrar um negócio pra vocês. Esses dias, eu tava falando com os meninos. Eu sou meio ruim de geografia brasileira, tá ligado? Não lembro muito dos estados, não. Se liga, como a mãe sabe, ó. Hum, aqui é São Paulo. Esse aqui é o mano Santa Catarina. Esse aqui é o mano Paraná. Esse aqui é o mano Rio Grande do Sul. Esse aqui é o mano Rio de Janeiro. Esse aqui, calma, que eu esqueci. Esse aqui é Minas, né? É Minas. Minas, Minas, né? Esse aqui é Minas, né? Ou não, tô errada. Já esqueci. É Minas, tá, beleza. Aqui é Mato Grosso do Sul. Aqui é Mato Grosso. Aqui é Goiás. Aqui é Tocantins. Aqui é a Bahia. Agora, essa parte aqui, eu genuinamente não sei, cara. Calma. Nossa, aqui é o que foi a chat. Aqui, calma. Tá sabido? Não, aqui, mano, aqui é o que ferra, velho. Calma. Aqui é o Ceará. Esse aqui é o mano Ceará, né? Ah, Espírito Santo tá aqui. O seu estado tá aqui, ó. Não, Brasília, ok. Brasília, tá bom. Aqui é o Ceará, né? Acertei? Eu acertei? Errou? Errei? Aqui não é o Ceará? Aqui é o Pimami. Não, onde que é o Ceará, velho? O Ceará é aqui. É aqui do lado. O Pará, o Pará, calma. O Pará é aqui. 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 Aqui é o Amazonas. Aqui é o Acre. Aqui é o Maranhão? Onde que é o Pará, então? É aqui o Pará? Não, chat. Não. Rainha da Geografia. Onde que é o Pará, velho? Aqui é o Pará? Não. Esse aqui é o Pará. Gente, eu esqueci, perdão. Não é o Pará. Rondônia? Nossa, eu tinha esquecido, perdão. Pará é o... Então... Ah, tá. Tá bom. Ok, ok. Ué, mas então esse aqui é o... Calma aí, chat. Eu quero saber onde é o Ceará. O Ceará é esse daqui, né? É o que tem a coisinha. Esse aqui é o Ceará, ó. Onde tem essa coisinha? Esse aqui é o Maranhão? Então onde que é o Ceará? Onde que é o Ceará? O Ceará é esse aqui, não é? Eu, chat, eu falei que esse aqui era o Ceará. Esse aqui que é o Ceará, não é? Oh, não. Eu quero saber onde está o Ceará, velho. Ali do lado? É esse aqui? Não é o Ceará. Ai, onde que é o Ceará? Ah, é esse aqui. Esse aqui é o Ceará. Ah, esse aqui é o Ceará. Mano, eu sabia que era um desses daqui, velho. Eu sabia que era um desses, cara. Eu sabia. Bom, mas... Ó, esse aqui eu sei que é Pernambuco, né? Acertei? Ai, que bom. Tá, agora esses aqui eu não sei. Esses pequenininhos aqui eu não sei, me desculpa. Não, Tocantins eu sei que é aqui. Ah, é que vocês falam... Não, qual que era o pior... Não, sei lá, eu não lembro mais. Eu não lembro qual que é o Maranhão, o Piauí. Desculpa, chat. Eu sei que é um desses aqui, tá ligado? Perdão, perdão. Ah, até que eu acertei mais do que eu imaginava, tá ligado? Alagoas e Sergipe. Esses dois aqui? Alagoas e Sergipe. O de cima e o de baixo. É isso aí. Tamo junto. Aulas. Gostaram, chat? GG. Pô, acertei mais do que eu lembrava. Eu sabia que o Ceará ficava ali em cima. Antes eu não fazia a menor ideia. Agora sim, agora eu sei.